Tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu vou ensinar aqui como plantar alface na telha Eu tenho algumas telhas aqui que eu utilizo para me plantar alface Aqui eu já coloquei o meu substrato, a minha terra já preparada com esterco Coloquei esterco bovino e um pouquinho de esterco de galinha Para a terra ficar bem boa, ficar bem adubada Então aqui é assim, eu coloquei aqui a terra, dei uma boa molhada E agora eu processo isso aqui, peguei um pedacinho de madeira E vou fazer assim, vou pegar, vou fazer a marca Mais ou menos uns 15 centímetros de um para o outro Muito fácil, o que é um pode fazer reutilizando telhas usadas E o objetivo aqui é deixar em uma altura boa para a pessoa que tem problema Dor nas costas, é animal, as vezes tem cachorro, gato Para não subir na horta E é assim o processo Então pessoal, aqui eu vou plantar alface crespa Alface roxa e alface áurea Essas mudas aqui são tudo feitas aqui mesmo Eu mesmo que faço naquelas estufas que eu já coloquei em outros vídeos Vamos plantar Aqui eu faço assim, para facilitar, para ficar mais fácil Eu saio colocando Aqui ó Olha, saiu o tabletezinho Ó